Pra que é pressa? Não é? Porque tá tendo um sequestro dentro da mecânica com refeito. Eu quero esse carro preto, cara. Não, 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 deixa o carro. Que porra é essa, moleque? Caralho, lá, 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 refeito, lá. É o Paulo, mano, sem dizer isso que você é o Paulo, irmão. Você não dá pra refeito? Claro, eu vejo sim. Quem dera ser um peixe pra navegar nos teus lípidos aquários. Aqui, ó, cadê os seus penexos? Fala, seu mecânico! Tá igualzinho, só que é diferente. Tá igualzinho, fala comigo, meu garoto. Quem dera ser um peixe pra navegar nos teus lípidos aquários. 6422. Quanto é que ficou? Só sabe cantar essa parte, só? Cara, você é fiscal de música agora? Eu sou, eu trabalho na Ação Livre. Ah, puta que carilho, sua lontra. Oh, rapaz. Tô de risadinha? Tô de risadinha? Tá, aposto que tá. É, tô mesmo. Cara, meu carro, preciso dar um trato no meu carro, tá entendendo, cara? Dar um trato no meu carro. Um trato purpurinado? Três pneus e três kits também. É, pode dar uma purpurinada no meu carro, engatilha ele de um jeito selvagem. Você é capaz de me impressionar? Você quer ser meu irmão? Então aperta a minha mão. Olha o tamanho da minha chave. Será que você aguenta? Tá, então chega de atiçar e coloca a mão na roda, vai. Hum, danada. Oi? Tá diferente hoje, meu irmão. Por quê? Ah, perto do... Felipe. É diferente, imbecil. Tô tomando esporro da patroa por sua culpa, tá vendo? É diferente, imbecil. Que invasão? Vai levar alguma coisa, bebê? O cara tá chegando a criança. Que lindo. Cara, prepara meu carro, cara. Já foi, bebê. Já tá pronto. Eu tô bem também, cara. O que você tá pedindo aí? Olha, eu tô precisando achar a minha moto. Pô, tu não vai sair sem me pagar, vai. Tu não vai fazer isso. Então, cara, pera aí. 500 reais só pra dar tonada básica dessa. Ah. Cara, pera aí. Você é um brother, você é um cara legal, mas isso daí é um furto. Que isso, cara. Você tá trabalhando no congresso agora, truta. Você tá denegrindo meu trabalho, cara. Mas se eu aparecer aqui na Mec aqui, tu não consegue me dar um alô, não? Vai, meu irmão, passa logo. Passa logo, vai. É, dá aí no teu carro aí, ó. Passa, pai, vai. É, 697. Vamos só, repara. Na hora. É, isso. Pronto, ladrão. Você é um cara de palavra, cara. Você é um cara de palavra. Faz isso não, cara. Faz isso não. Tô pagando 10 mil pra quem achar minha moto. Qual moto que é? Me dá uma robozona. Cara, isso aí é um roubo mesmo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Muito caro. Muito caro. Paulinho pagando não é mais o mesmo. Ah, você não falou isso pra mim. Ele falou isso pra mim? Peraí. Vou só trocar a roupa aqui. Peraí que você vai ver. Eu vou voltar ali. Eu vou voltar ali. Eu vou ganhar. Eu vou ter mil reais daquele mecânico. Que você vai ver. Ele é bonzinho, né? Mas aqui é o Paulo, né? Desafiou. Peraí. Peraí que você vai ver. Peraí, peraí. Deixa eu fazer um negócio antes. Deixa eu fazer um negócio antes. Eu tenho essa roupa de polícia salva aqui, ó. Cadê? Eu quero um mecânico de boné vermelho. Opa, você é mecânico? Sou nada, doutor. Aqui é legal. Então vou chutar café aí. Amigão, amigão. Fala, doutor. Preciso registrar um BO aqui. Você tá sabendo? Registrar BO aqui? Fala comigo. Fizeram um BO contra você. Contra mim, cara? É, tem algum lugar que a gente pode conversar? Sei lá. Vamos ali no canto ali, pô. Bora. Vamos ali na sala, Leão. É um lugar apropriado. Isso, vem na minha que eu vou te ensinar agora. Esse ar-condicionado tá um freio do campo. O BO que a gente recebeu é que você tá guardando itens ilegais dentro da mecânica. Isso procede. O que? Kit, pneu, chave. Posso dar uma verificada na sala dos fundos? Vai lá, pô. Te espera aqui. Vamos lá, vamos lá. O que que é aqui? Posso olhar aqui no vestiário? O que que é aquilo ali dentro, hein? Cara, não tem só eu aqui de mecânico, não, cara. Vaso sujo. Que palhaçada é essa? Ah, mano. Alguém com vaso... Deixa ele entrar na resenha. Olha aqui o cocôzão, olha aqui. Olha ali o cocôzão. Olha aqui, que palhaçada isso daqui. Que cocôzão. Vai, gerente. Meu brother, é o seguinte. Mão pra cima. Volta aqui. Volta aqui, meu irmão. Vai, vai pro vaso do meio. Você caiu no conto do pau. Vai pro vaso do meio. Isso, se tentar alguma coisa, a lorota vai cantar no seu crânio, hein? Pode sair aí, meu irmão. Vem cá. Vem cá, pô. Vai sair aqui. Ó, ó. Vamos usar a mão aí, hein? Meu Deus do céu, cara. Vem cá, vagabundo. Agora eu vou te mostrar que quem cobra 500 reais de um conserto de um mísero carro que nem vale isso, merece a morte. Será que eu deveria te matar aqui agora, meu irmão? Você acha que eu deveria te matar aqui agora? Eu sou supervisionado. Eu não posso deixar passar de graça, entendeu? Então a gente vai fazer um trato nesse exato momento. Fala comigo. Você tá se vendo no espelho, galã? Tá se vendo no espelho? Tô, eu sou bonita, não sou? Cara, eu te recomendo você parar de fazer piada, que você acabou de entrar no rock com um cara psicopata. Dizem que os psicopatas não se consideram psicopatas, hein? Que é a glamorização do psicopata. Talvez eu seja um sociopata ou talvez eu só seja um imbecil, pagando de maluco. Mas de certa forma, essas três pessoas são capazes de te matar. E eu sou três pessoas ao mesmo tempo. Mas o que eu te fiz pra tu me matar, cara? Como que é? O que eu fiz pra você me matar? Cara, eu não sei. Eu te vi a tua personalidade ali. Eu fiquei com uma vontade de estourar essa tua cabeça com esse teu corte, maluco. Sabe quando não tem motivo nenhum? A vontade só vem? Não, calma que isso. Sabe quando a vontade só vem? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Ó, quem tá entrando aqui? Ó, ó, ó. Não vai falar nada não, hein? Ó. Tá acontecendo nada? Eu tô brincando. Ê, fala aí, cara. Eu tô brincando. Ê, fala. Ê, brincadeira, brincadeira. Ah, já que vira, agora a situação vai ficar perigosa. Ó, ó, tu já sabe o que pode confiar em mim, né? Pera aí, cara. Vai, mão pra cima, meu irmão. Mão pra cima, meu irmão. Vai, todo mundo quer mão pra cima aí. Seu carro! Que? Você tá de palhaçada. De palhaçada. Vagabundo. E você, tá querendo também? Vem cá, a mulher quer a pé do barato, quer? A mulher quer a pé do barato, quer? Ô, tá acontecendo aqui. Todo mundo quer mão pra cima na mecânica. Por quê? Todo mundo quer mão pra cima na mecânica. Por quê? Tá acontecendo, vem conversar comigo aqui. Não, eu quero a polícia aqui. Vem cá, seu polícia. Tá, mas solta ela e pega eu. Vem cá, seu polícia. Que que eu vou te mostrar? Solta ela e pega eu. Solta ela e pega eu. Tá fraco, hein? Que porra é essa, moleque? Que isso, que isso? Que isso? Caralho, olha lá lá lá, refém lá. É o Paulo, mano. Cê não esqueceu o Paulo, irmão. Vai lá do lado do pé. Aí, eu falei, eu falei, mano. E se afasta de perto dele aí? Sai de perto dele aí ou... Deixa eu falar. É o que eu vou falar com você. Tá dando merda ali, meu. Tem como fazer refém? Eu vou explicar o que aconteceu. Vai lá pra trás. Tá. Eu com o cara, até um certo momento, a gente não tava numa inimizade. Vem aqui dentro, vem aqui dentro. Eu vou te pegar, rapaz. Eu vou te pegar, rapaz. Solta ela. Solta ela e pega eu. Vem aqui dentro, vem aqui dentro. Não, não fica nas minhas costas, não. Vai lá do lado do polícia. Pera aí, pera aí. Vai lá do lado do polícia. Vai lá do lado do polícia. Sai de perto dele aí, ô mecânico. Deixa eu falar. Depois eu te pego, tá? Eu vou falar com você. Eu vou me acalmar agora. Eu vou explicar o que aconteceu. Tá. Eu com o cara, até um certo momento, a gente não tava numa inimizade. Porém, ele tava levando nas risadas o que eu tava dizendo. E eu não tô falando grosera. Ele cobrou 500 reais pra consertar um pneu do meu carro. Isso pra mim é uma palhaçada. Eu tô aqui pra lutar pelos direitos dos proprietários de veículo que tá essa palhaçada nessa mecânica com esse valor abusivo. Tô aqui negociando. Tô aqui conversando. E a Tô. Agora o negócio é o seguinte. Se esse valor não abaixar, eu vou morrer, mas essa mulher vai junto. E vai ser menos dois mecânicos na cidade. Porque um, o Paulo já matou. Eita. Caralho, cuzão. Que fita, mano. Solta ela primeiro pra gente conversar. Não, não vou soltar nada, não. O cara não sabe nem conversar, mano. Doutor. Essa inflação tá uma palhaçada, cara. Eu soube nem... Solta ela. Ela tá ficando nervosa. Eu vou ajudar ele. Ela tá ficando nervosa. Tira foto, só. Vamos ajudar, vamos ajudar ele, Zoya. Tá nervosa? Vamos ajudar ele, Zoya. Tá nervosa? Doutor, doutor, vem aqui, vem aqui. Eu vou ajudar ele. Pergunta pra ele aonde foi esse atendimento. Foi aqui dentro ou foi na rua? Na rua tem o teu ataxe de trocamento, entendeu? Solta ela. Tá, a gente conversa. Você vai lá pra dentro aqui, Zoya. Vamos subir pra cabo. Vai pra mecânica. Não, mano. Porque a M4 eu já posso usar. Me... Então, já tem barato pra fazer. Mecânica, mano. Mecânica. A gente tá indo pra onde? Mecânica é a sua fofoqueira. Você vê a ponte. Nossa, você vai dar a maior volta do século. Pra que a pressa? Não é? Porque tá tendo um sequestro dentro da mecânica com refém. Óbvio que senão não tem uma sequência. Sim, mas a gente não pode fazer nada. Sim, eles pediram que RRs. Tão pedindo que RRs porque alguma coisa tá acontecendo. Ah, pediram? Sim. Não, não. Eu vou levar ela comigo no carro. Não, não. Eu vou levar ela comigo no carro. Então, a gente vai ficar aqui. Então, a gente vai ficar aqui. Se você soltar ela, você pode ir lá pra dentro. Cara, eu já matei o cara ali, cara. Agora, nesse momento, eu me arrependo. Mas eu já matei, e agora? Arrepende agora? Eu já matei o cara. Fica aqui. Se entrega. Pera aí, Zona. Eu já matei o cara. Eu não posso te chamar de... Do quê? De qual o nome? Se acalma, senhor. Se acalma. Ah, eu vou matar essa mulher. Calma, calma. Eu vou matar essa mulher aqui. Calma, calma. A gente tá conversando, calma. Desgraçado! Qual que é seu nome, primeiramente? Primeira coisa que eu quero aqui. Ah. Não, primeiramente fala seu nome. A mecânica de graça é pra todo mundo essa noite. Ela não é, galera? O que é seu nome, primeiramente? Pra gente conseguir negociar. Vamos negociar viva. Vamos pro meu lado e pro seu. Chega dessa inflação de ficar enchendo o bolso de político caro, rapaz. O político só quer saber de ganhar dinheiro do povo com essa inflação. Se todo mundo soubesse a quantidade que paga de imposto... O Brasil é que é parado. Porque na Copa o brasileiro se junta... Se ele fizer alguma... Eu já mandei mensagem. Se ele fizer alguma coisa, ele vai entrar aqui. Mas quando é pra pagar pelos direitos do ser humano no Brasil, a política faz essa palhaçada enquanto tem 20 deputados de terno agora comendo sobremesa enquanto tem milhões de pessoas trabalhando essa madrugada pra colocar um simples copo de água dentro da comida no plato de casa. É isso, tô do lado dele. Tô do lado dele, porra. Eu também aceito. Eu quero a mecânica toda de graça essa noite. Tudo de graça essa noite na mecânica. Você só quer isso pra soltar ela? Eu só quero isso. E ir embora daqui. Não, aí o senhor tá pedindo duas coisas. Ah, então eu vou matar ela. Eu vou matar ela aqui, ó. Não, não, não. Volta aqui, volta aqui. Eu vou matar ela. Eu morro igual a minha Julieta aqui. Eu morro igual a minha Julieta aqui. Eu morro. Vamos matar ela junto. Calma, a gente tá conversando ainda. Espera um pouco. Tá, você sabe o que é só por isso? Eu tô causando na cidade já. Já não tava fugitivo? Já coloca mais uma na conta do Paulo. Qual que é o seu nome? O Paulo não tem medo da polícia, não. Que é o Paulo, rapaz. Eu não tem medo da polícia, não, rapaz. Eu sou o leão, seu polícia. Eu sou o leão, rapaz. Eu vou matar essa moça aqui. Calma, Rande, volta aqui. Volta aqui. Fica pra trás aí. Eu vou matar essa mulher aqui, é, moça. Estamos pra trás. Você quer trocar pneu? Você quer trocar pneu? Você quer trocar o refém? Não, não faz isso. Não faz isso. Eu vou trocar o refém com você. Pergunta se alguém quer trocar. Se alguém quer vir no lugar dela ali. Porque a moça aqui tem problema do coração. Já percebe isso. Solta ela e vamos negociar do mesmo jeito que a gente tá negociando. Não, 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 não. Vou fazer uma história disso. Vou guardar minha arma aqui, a gente vai negociar normal. Turma, vem pra lá. Pera aí, que o delegado chegou aqui, ele vai tomar a frente. Eu tô sequestrando a mulher, dando a mecânica. Clicando lixo, povo. Eu sou maluco, cara. Eu tava de boca agora, porra. Eu sou maluco, velho. A gente tá sequestrando aqui dentro, não sei porquê. Acho que é pessoal. Eu tô de grave aí. Tá tendo sequestro ainda? Se eu entrar lá, eu resolvo. O cara sequestrou lá dentro, o policial tá negociando. Eu vou resolver esse parado agora, calma. Não, sequestrou uma mecânica e o policial tá lá negociando. Só que eu acho que é pessoal. Seu Paulo, calma. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta, você pode ser sincera. Você quer ir embora comigo ou você quer ficar aqui trabalhando nessa mecânica ridícula? O que você acha melhor, doutora, pra sua vida? Eu acho melhor pra minha vida é ficar viva, só isso que eu quero. Não, mas vou te deixar viva sem a polícia colaborar. Vamos, polícia, colaborar aí, pô. Você não quer viver um romance comigo? Calma, a gente tá negociando aqui. Eu tô pedindo permissão pro senhor sair com ela e largar ela ali na esquina. É, ó, levanta a mão aí. Eu mordo, mas eu mordo ela, viu? Levanta a mão, ó. Esse cara que é arma aí, manda ele levantar a mão aí, ó. Calma. Levanta a mão aí, senhora polícia. Levanta a mão. Vem aqui, volta aqui, volta aqui. Vou matar essa moça aqui, viu? Eu vou matar. Estamos negociando, calma. Eu vou matar a Liela e pra mim matar ela é um prazer pra minha vida, viu, senhora polícia? Calma, calma. Eu não tô falando gozelha não, sabe por quê? Sabe por quê? Oi, fala. Porque aqui é o Paulo. Paulo, Paulo. Paulo, Paulo. Ó, eu tô de olho naquelas polícia do fundo ali. Se ele tentar o movimento brusco, eu atiro. Calma, não, ela não vai fazer nada. Ela tá falando com a... Com a central, tá? Volta aqui, volta aqui. Não. Essa moça aqui é minha. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ela é minha. Não minha é minha, né? Minha agora é no refém. Tranquilo. Ah, só tô normal pra deep isso daí. Normalmente eu tô lá. Faz um aviso no TMS mesmo, vai detar a região. Se quiser, mas eu vou embora aqui. Ah, vamos fechar ali em cima e fechar aqui. Só que vai começar a bater as paradas. Se eu quiser fazer um aviso no TMS. Tô falando gozelha não, se eu puder. Calma, calma. Malu. Oi. Dá pra ficar zagueando aí nessa situação aí que está. Calma, não tá, não tá, calma. Posta aí, o Paulo é muito foda, pô. Posta aí. Agora está, GP não tá aí, tá em dia aí, basicamente. Bate, calma. Posta aí, o Paulo é muito foda pra colocar nele. Vou colocar aqui. Coloca nessa tua rede, hein. Vou colocar aqui. Ó, se os mecrinos quiserem trabalhar, atender, pode ficar à vontade. Eu não vou atender ninguém. Tem que te marcar também? Isso. O Paulo é muito foda. Ó, tô com ela no carro, hein. Calma, 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 calma. Eu tô postando. Opa, 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 opa. Opa, 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 levanta a manhã. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, 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 calma aí. Posso, posso tá aqui ou não? Eu ia propor uma coisa melhor pra você. Meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Eu ia propor uma coisa pra você. Meu carro. Você entrega o refém. Tá, vamos fazer o seguinte. Carro preto aqui. Por favor, pra fora da mecânica. Todo mundo. Eu te garanto, você pode sair. Todo mundo pra fora da mecânica. Deixa só eles, por favor. Todo mundo, vai lá pra fora. Vou pegar meu carro aqui, então. Tá, depois você vai pegar. Eu quero esse carro preto, cara. Calma aí. Não, não, deixa o carro, deixa o carro. O que é esse meu carro, cara? Deixa o carro aí, deixa o carro aí. Deixa o carro aí, calma aí. Mas tudo bem, moço, tá tudo bem. Só tô tirando todo mundo aqui. Você quer que eu mate aqui o coronavírus? Não, 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 não. Lá pra fora, vai ser ou não, não, cara? Agora é o policia, hein? Agora é o seu policia. Agora é o policia, hein? Agora é o seu policia. Calma aí, eu tô negociando com você. Eu tô negociando com você. Não, não, vamos negociar aqui, mais de perto. Vamos negociar aqui. Eu vou ficar do lado do seu omitinho, da sua boquinha. Vamos, vamos negociar. Calma aí que eu tô negociando com ele. A minha boquinha é coladinha na sua, o meu ouvidinho do ladinho do seu. Ah, calma, calma. O que eu vou propor pro senhor aqui? O senhor pode sair da mecânica. Só me entregar a arma. Eu não te levo preso, não te coloco como procurado, não te coloco nada. Cara, mas o estatuto não permite eu colocar um monte de gente em perigo dentro da mecânica do que sair se a policia vier atrás de mim. Permite. Eu não sou aneulesado, seu policia. Só que essa regra aí, basicamente, você vai fazer o quê? Vai tentar me alvejar ou até vai respeitar. Nunca, não. E não vai atirar, até vai me seguir pra me prender. Já que eu sou um perigo pra sociedade, você não me deixaria estar livre na cidade. Aí você cria essa estratégia pra não correr risco de perder nenhuma vida ou até rolar um tiroteio ali na rua, rolar uma bala perdida. E por mais que eu caia, alguém também vai cair. Então isso não é um pouco válido pro senhor. Então é melhor o senhor tentar jogar uma jogada no qual você vai falar pra eu ficar sem a arma, eu vou dar fuga e você vai tramar contra mim. Já que eu não sou alguém que só está na sociedade. Por que que o senhor deixaria fazer isso? Porque eu sou a maior patente aqui no local agora. E eu decido. É, isso não me cobre a céu não, meu senhor policia. Ah, e o que que o senhor quer pra me entregar? Pra me deixar livre? Eu quero o carro virado pra frente. Esse carro preto. Eu quero que tire aquele carro da polícia ali da porta. É só pra ninguém entrar pra gente ficar mais à vontade aqui pra não ter risco pra você. Eu quero esse carro aqui. Na onde o carro da polícia tá? Só que eu quero ele pra frente, que eu já vou, eu já vou, tipo, empurrar e vazar fora. Eu faço isso pra você, tudo bem? Tem DP? Tem DP? Não, não tem, não tem. Tá todo mundo lá lá em vazar. Seu polícia, não era pra matar o cara não. Seu polícia, me perdoa, cara. Eu acho que não pode. Eu acho que não pode. Eu não tô me dando mal, não tô me dando mal, não tô me dando mal. Mantenha calma, mantenha calma. Mantenha calma. Calma, calma. Não, não, não. Não, eu digo, eu digo liberar ele sem nada. Tipo, liberar ele. Tipo assim, o que eu digo em relação a isso, tipo assim. Já tá lá, eu já vou pra pista e pedir pra tirar o carro da minha. Sei lá, o policial ali, o policial, o policial, o policial falou que vai liberar ele. E ele falou que não quer ser liberado, entendeu? Vai tirar não, vai tirar o carro da frente. Isso que eu quis dizer, Tereon. Essa moça na frente, eu não quero ninguém nas minhas costas. Já não bato os carrapatos nas minhas costas, porque ficar nas minhas costas é mochila. Tá. Ó, bota os policial, tudo vai lá pra frente. Vai lá pra frente, gente. O tenente pediu... Vai lá pra frente, ele não quer ninguém nas costas dele. Vai lá pra frente, ele não quer ninguém nas costas dele. Não adianta. Relaxa. Não deixa o carro lá daquele jeito, não. Vai deixar, vai deixar. Pronto, todas as solicitações que o senhor fez... O que eu quis dizer, eu acho que ele não faz live. Vai lá pra frente. Malu? Oi. Atualiza a situação. Vou te levar junto. Não, não, tem que me entregar. Vai, vagabundo! Aqui é o palo, rapaz! Tiraram o pneu do carro, fila da puta, velho. Ele é pra trás, velho. Pode ir atrás, pode ir atrás. Pode ir atrás, pode ir atrás. Tá sem gasolina, com o pneu furado. Abre o carro! Não, velho. Acho que a polícia não veio atrás não, hein, gente? Ai, caralho. A polícia passou ali do lado. Ai! Ai, caralho. Tudo bugado, maluco. Eu me fodi aqui, hein. Ai, vou me matar, velho. Eu fui muito burro, gente. F, perdi. Pera aí, seu polícia. Pera aí, seu polícia. Vai, seu filho. Ai, pera aí, seu polícia. Não vai, não, 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 não! Não vai, não, não, não! Não, 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 não! Ai, seu polícia. Para! 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 Ah! Ai, sua polícia! Ah! Puta, eu fui muito burro, velho. Eu fui burro também, gente. É, seu Paulo, não foi dessa vez. Eu fui lerdo, velho. Eu fui lerdo, velho. Você arrancou o pneu do carro, seu polícia. Você acha isso legal, cara? Não, rasguei não. Ele já tava. Ele tava sem gasolina e sem pneu. O senhor que foi escolher um carro que não tava certo. Você não agiu na pureza comigo, viu, cara? Por isso que eu te falei. Eu falei com o governo. Você não agiu na pureza, cara. Eu vou te pegar, seu polícia. Eu vou te pegar, seu polícia. Eu não matei ninguém mesmo. Essa perda aqui vai ser fichinha. Eu vou voltar, viu? Não matei ninguém, não. O cara desmaiou de nervoso. Eu vou te pegar, viu, seu polícia. Eu vou te pegar, cara. Espero daí chegar. Espero daí chegar. Você me aguenta que eu vou te pegar, viu, seu vagabundo. É... Parado! 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 Para! 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 Parado! illy! Parado! Parado! Desgraçado! Caramba! Energia foi...